E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Vem aqui comigo que eu vou contar pra vocês por que que eu tô de boa. Galera, o negócio é o seguinte, tá ligado? No vídeo de hoje eu quero fazer uma trollagem. E essa trollagem, mano, vai ser com a prima da Maria, a Gisele, a novata aqui do canal, que tá aqui em casa. E eu quero fazer a seguinte coisa, eu quero chamar ela pra sair de carro, pra dar uma volta. Vou chamar ela pra gente fazer uma trilha com a caminhonete, na intenção de pegar a reação dela comigo acelerando a Amarok. Só que na verdade, eu não vou fazer isso. Na verdade, eu vou pegar e vou parar na porta do motel e vou falar pra Gisele a seguinte coisa. Gisele, ou dá ou desce. O que que você faz, Gisele? E mano, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Eu não sei qual que vai ser a reação dela. Eu não sei se ela vai achar ruim, se ela vai ficar tranquila, sabe? Não sei se ela vai topar também, né? Eu não sei, eu não sei, eu não faço ideia. Eu sei que, mano, esse vídeo vai ser muito épico e ele merece o like de vocês aí. Então, ó, já vamos carimbar o dedão no like. E se você quiser mais trollagens igual essa, se inscreve aqui no canal. Você se inscrevendo aqui, eu sei que vocês querem mais trollagens igual essa e eu vou trazer muito mais. Já aproveita também e me segue lá no Instagram, que eu tô postando muita coisa por lá. E logo, logo vai rolar um sorteio de uma moto que é de presente pra vocês que me seguem. Então, já corre no meu Instagram e me segue lá, que semana que vem tá saindo a foto oficial, beleza? Ô, Gisele, você tá assistindo Naruto? Eu tô, eu gosto. Naruto. Agora é a Pequena Sereia. Pequena Sereia? Uhum. Meu Deus, Gisele. Ô, mas esses negócios aí, você assiste quando é criança, não é? Não, eu gosto de Bob Esponja também. Bob Esponja, meu Deus. Eu ia chamar você pra fazer uma aventura agora? Quer aventura andar de moto? Não, o melhor, talvez seja até mais legal. Tem um lugar ali que eu conheço, que tem tipo uma trilha, sabe? E eu queria levar você junto comigo pra gente fazer de caminhonete essa trilha. O que que você acha? Eu tenho medo, mas eu vou. Você encara? Eu acho que é tranquilo, tipo, se capotar do chão, não passa. Eu tenho medo. É verdade. Você encara essa aventura? Eu encaro, mas se a gente virou, eu vou separar, você para. Pode ser? Não, relaxa, eu sou tranquilo, eu não vou fazer nada, nada demais assim. Tá. Bora lá? Bora. Então vamos. Mas não tem problema deixar de assistir o negócio aí um pouquinho? Não, eu coloco a pausa. Você pausa aí? Demorou então. É, falar pra você, a trilha lá é um bagulho nervoso. Então, tipo, vamos ter que colocar o cinto. Ainda bem que a caminhonete tem vários lugares pra segurar, ó. Quando você entra aqui, ó, tem dois negócios aí que dá pra segurar, ó. Ó, tá vendo? Entra aí, entra aí pra você ver. Ó, tem dois negócios ali, ó, do seu lado, ó. Um em cima. E aqui. É, e outro na frente, ó. Então, lugar pra segurar não falta. Tá. Bom. Vamos colocar o cinto também, né? É, vamos colocar o cinto, né? Você jura? Segurança em primeiro lugar. Você vai parar? Não, com certeza. Pode deixar comigo, fica tranquila. Só que, né, vai dar um pouco de medo, você já tem que saber disso, porque é uma trilha, né? Não é um negócio assim, então... Eu vou gritar. É, não tem problema, entendeu? O grito, às vezes, tira a euforia do corpo, sabe? Às vezes faz bem pra saúde. Tá bom. Então vamos. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Vamos sair daqui, vamos fazer essa trilha aí com a Gi agora, né? Essa trilha com ela. E vamos ver qual que vai ser a reação dela. Ó, bora lá? Partiu fazer trilha de Amarok com a Gisele. Ó, Gi, aqui pra frente aqui já, ó. Tem uma trilha ali, meu, tem umas rampas, sabe? Eu tenho muito medo, tá bom? Tem umas rampas ali que é muito louca, você não tem ideia. Tem umas rampas, uma grande mesmo assim, sabe? Se a gente capotar, eu tenho medo. Ah, igual eu falei, se capotar, do chão não passa, sabe? Eu tenho muito medo. Do chão não passa, você pode ficar tranquila. Eu não sei nem por que eu vim gravar esse vídeo. Porque você curte uma aventura, tá ligado? Não, porque não, eu tenho medo. Você curte essa aventura, tá ligado? Olha como eu tô amigando. Você é radical. Você é radical, tá ligado? Você é... Você vai curtir, você vai ver. Tem uma rampa lá que dá muito medo, porque é tipo uma rampa muito alta, assim, sabe? É bem alta na rampa, assim? Não, e aí, tipo... E aí, tipo, a cabanete parece que vai pinar, capotar, não sei, mas não capota, entendeu? Não vai ficar tranquila, não capota. Tipo, é tranquilo, assim. Tipo, muito tranquilo mesmo. É bem de boa. Então, enquanto aí você pode ficar tranquila. Tá. E capotar, acho que não capota, não. Você acha que não... É difícil capotar, né? É uma maroca. A maroca é boa, assim, pra essas coisas. Não capota fácil, assim, então... Você pode ficar bem tranquila com isso. Capotar não vai, não. Tá logo ali, já. Uhum. Meu, aí pensa numa rampa da hora, assim. Muito divertido, sabe? Uhum. Tem umas rampas temáticas também. Uma rampa de tudo que é cheio ali, tem pra todos os gostos a rampa. E dá pra ir de moto também? Dá pra ir de moto, dá pra ir de carro, dá pra ir a pé. Se quiser ir de Uber também dá. É verdade? É sério? É sério, não tô falando não. É muito nervoso você vai vir, né, chegar lá. Você vai... Com certeza você vai se impressionar. Tá. Vai se impressionar, assim, com o tamanho, sabe? Uhum. Vai se impressionar porque, meu, o bagulho... Diferente, sabe? Eu acho que você não fez isso aqui em Londrina ainda. Então... Não, não fiz em lugar nenhum, né? Porque eu tenho muito medo. Você nunca fez isso? Não. Não, mas não tem a primeira vez na cidade, né? Tá. É aqui perto, Leandro? Chegando ali já. Tá. É tipo de terra? Como que é? Então, igual eu falei, tem vários temáticos, sabe? Tem de terra, tem de... Ah, sim. Tem de tudo. Tem de tudo, assim, sabe? Então... Com certeza, assim, você vai achar diferenciado, sabe? Porque pra nós pegar e entrar lá, eu preciso, tipo assim, só dar um ok seu de uma coisa, sabe? Você precisa que você decida, tipo, agora mesmo, sabe? Tipo, agora mesmo, sabe? Você vai precisar decidir aí. Porque é aqui dentro desse motel, sabe? É sério. E aí... Que que é isso? E aí, tipo assim, o que eu preciso saber... Para de graça. É, tipo assim, se você dá ou desce. Porque daí nem faz a trilha. Você tá de brincadeira com a minha cara. Não, é sério. Tipo assim, eu dá ou desce. Daí, ó, a trilha tá ali. Fazer uma trilha diferente. Não, você tá de palhaçada com a minha cara. Você tá falando sério? Você tá zoando? Você tá fazendo garacinha? Não, ali, ó, tem várias temáticas aqui, você não tem noção. Mike, ó, você tá de palhaçada com a minha cara. Eu não gosto dessas coisas. Pô, só falei o down 10. Ih, alá, rapaziada. Ficou brabo, hein, mano? Trolei grandão, Gi, mano. Ai, rapaziada. Nossa, eu não achei que ele ia ficar bravo desse jeito não, mano. E agora? O que eu faço? Bom, vou falar ali que é... Vou falar, Gi, me desculpa. Mano, ela ficou brava, hein, velho. Caraca. Falei pro famoso down 10. Ela desceu. Ela desceu, mano. Ela não quis entrar, não. Vou fazer a trilha, tá ligado? Deixou até a porta aberta, que apitou aqui agora. Ô, Gi. Para de graça. Para de graça. Gi. Para de graça. Tá louco, mano. Ô, louco, Gi. Louco. Fazer a trilha. É uma abraçada, mano. Me fazer sair lá de casa pra me chamar pra entrar em motel. Mas por que a trilha é lá dentro? Eu vou te xingar, de verdade. Não me xinga. Não vem atrás de mim. Não me xinga. Alô. Ei. Vamos fazer a trilha. Entra você lá. Vamos fazer a trilha. Entra você sozinho lá. Vamos fazer a trilha. Vai ser legal. Entra você lá. Entra você lá. Eu iria fazer a trilha. Você não me falou que a gente ia vir numa prova? Mas por que a trilha é lá dentro? Tem a trilha indígena. Tem a trilha árabe. Tem até a trilha do faraó. Vai ser legal, Mike. Poxa. Eu tô zoando. É trollagem. Ei. A trilha. Pensa numa trilha braba. Ei, Gi. Oi, Gi. Tô com muita raiva de você. Não é brava, não. É brincadeira. Olha o cachorro ali, ó. Eu quero te matar, velho. É brincadeira. Te matar. Era só pra ver o que você ia falar, né? Só tá quente. Eu tô me queimando no sol. Entra aí. Pelo amor de Deus, Mike. Entra aí. Não precisa ficar triste. É brincadeira, pô. Entra você lá sozinho. Não, eu queria fazer a trilha. Que óbvio. Que trilha. Nem ter pista de trilha. Era só pra ver o que você ia falar, né? Eu não sabia de você, velho. Nossa, ficou brava, hein, mulher? O louco. Sabia que você era brava desse jeito, não? Eu queria ver a sua cara. Puxa. Ai, que raiva, mano. Eu tava filmando escondida aqui. Eu já até guardei a câmera. Que óbvio. Pra você não ver onde que é o esconderijo. Eu ia precisar ficar brava. Era uma brincadeira, pô. Nunca ninguém falou isso aí pra você na porta do motel? Que desespero. O da ou desce? Que desespero. O da ou desce? Que óbvio. O da ou faz a trilha. Aqui, ó. Aqui tem um negócio aqui, ó. Dá pra fazer uma trilha aqui, ó. Pra não falar que eu não fiz nenhuma trilha, ó. Você é muito idiota, mano. Aqui dá pra fazer uma trilha. Pra não falar que eu não fiz nada aqui, ó. Aqui dá pra fazer uma trilha, não dá? Eu tô com muita raiva. Hã? Eu tô com muita raiva. Eu sou muito idiota. Ô, louco. Eu sou muito idiota. Você ficou pistola. É claro. Por aqui, ó. Quer ver? É claro. Segura a câmera aqui, assim, ó. É óbvio. Segura assim, ó. Aqui dá pra fazer a trilha, ó. Pra você não falar que... Não fez, ó. Vamos ver se roda o trem. Ai! Ai, tem medo! Ai, dá. Fizemos a trilha. Idiota. Hã? Idiota. Dá, dá um cavalinho de pau. Foi a primeira vez que eu não cumpriu aqui. Meu Deus do céu. Hã? Ai, que raiva de você. Pode ficar tranquila, trollagem. E aí, rapaziada? O negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham, mano? Vocês acham que ela ficou brava, tá ligado? Eu juro que eu vou. Não precisa ficar nervosa. Calma, mano. Tem que ter calma nessa hora, entendeu? Você que, mano... Vou dar o desce aqui. Ela saiu correndo do carro. Falei, é. Ela desce. Então ela desceu. Então é isso, né, mano? Trollagem feita com sucesso. Essa, você não imaginava. Você me paga. Você não imaginava. Deu pra ver que você não imaginava. Então merece o likeão aí, rapaziada. Merece muito o seu like nesse vídeo. Se inscreve já aqui no canal. Se você quiser mais trollagem. Que daí, ó... Você vai me ajudar a trollar a Maria. Se a galera se inscrever aqui pra esse vídeo. Tá? Então, ó... Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Segue a Gi também lá no Instagram. E é isso, né, mano? Ou dá ou desce, né, mano? A trollagem foi feita com sucesso. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma